Olá! Estamos entrando ao vivo para mais uma live, uma live ao vivo? Essa é a verdadeira redundância, a live ao vivo. Estamos entrando para mais uma live, nossa live de quinta. Estamos chegando. Boa noite, vocês são bem-vindos. Primeiro aquela perguntinha de sempre, pergunta básica. Está me ouvindo? Está tudo ok? Está tudo certo? O áudio está me vendo bem? Tudo beleza? Tudo certo? Me dê um feedback aí. Vamos lá. Bom, o tema da nossa live de hoje é o que todo lojista precisa saber para multiplicar as suas vendas. Bom, está meio travado aqui a quantidade de usuários, não está aparecendo para mim. Ah, acho que é aqui. Ah, legal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ainda bem que eu tenho um backup aqui que está me auxiliando, porque aqui no meu celular aqui não está aparecendo. Ah, beleza. Eu vou usar aqui meu backup, então. Boa noite a todos. Manda um abraço para a galera das lojas Carvalho. Um abraço, um imenso abraço para a galera das lojas Carvalho. Ah, que pena que o meu aqui não está aparecendo, mas beleza. Eu tenho aqui um backup que me socorreu, aqui está me socorrendo. Beleza, pessoal. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre... Deixa eu ver. Vou desmarcar o tempo, marco de novo, vou lá para ver se... Não, não destravou. Tranquilo, sem problemas. O que todo lojista precisa saber para multiplicar nas suas vendas? Eu vou ficar aqui, então, olhando de lado, que eu vou ter que usar meu backup, porque aqui não está aparecendo os comentários de vocês. Eu estou vendo, ainda bem que eu estou vendo que vocês estão recebendo, né? Espaço Mia, um abraço para vocês. O que mais? O que mais? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar. O tema hoje é não só desafiador, como é até pretencioso, né? O que todo lojista precisa saber para multiplicar nas suas vendas? Então, vamos lá. A razão da loja existir. Vamos ao tema. A razão da loja existir. A loja existe para vender. Essa é a razão de toda loja existir. Então, a partir disso, eu sempre costumo colocar o seguinte. Ou você vende, ou você ajuda isso a acontecer. Concorda comigo? Então, vamos lá. Boa noite. Jaciara, um abraço para você. Eu vou estar na Bahia agora, segunda-feira, só que eu vou estar do outro lado. Você está em Barreiras, eu vou estar em Feira de Santana. A gente vai estar lá com o pessoal das lojas Real. Tem lojas Real, em Real Calçados, em Barreiras também. Mas vamos lá. Eu sei que tem muita gente que nem todo mundo me conhece, nem todo mundo me acompanha, né? Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu sou consultor já há mais de 30 anos, né? Não parece, eu sempre faço essa piadinha, né? Mas não parece, eu tenho essa cara de menina. Mas a gente está há mais de 30 anos aí no mercado, trabalhando com o varejo. Então, eu sou especialista em varejo. A minha área de atuação engloba todas as funções básicas do varejo. Gestão de compras, vendas, retaguarda financeira, estruturação de plano de pagamento, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, apuração de resultados. A loja é um corpo integrado. Então, não adianta a gente falar de vendas se o estoque está errado, não adianta cobrar do time de vendas se a gente está comprando errado, o mix está errado, o preço está errado, não tem plano de pagamento. Então, tudo isso é fundamental na gestão de uma loja. Eu vou olhando aqui enquanto nos comentários. Tá, beleza. Vamos chegando. Então, é isso. Eu tenho uma plataforma, vou colocar aqui nosso endereço, falandodeloja.com.br. A gente tem muita coisa na nossa plataforma, tá? Não foi, não sei por que não está indo, mas beleza. Vou tentar adicionar o comentário aqui, mas não importa, não está indo. Não se preocupa. O importante é que eu acho que vocês estão me vendo bem, né? Olá, professor. Você é excelente. Ah, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Então, vamos lá. O meu contador aqui ficou... E os comentários estavam... Eu estou usando aqui, para quem está chegando agora, eu estou usando um backup aqui paralelo, que o meu aqui está travado, não está aparecendo para mim. Mas vamos ao tema. O que todo lojista precisa... O que eu preparei? Como eu comecei, na abertura, a razão da loja existir é vender. Ou você vende, ou você ajuda isso a acontecer. Então, tudo que tem em uma loja, ou está diretamente ligado à venda, ou é um suporte, uma ajuda para que isso aconteça. Ok. Quais são os principais desafios, então? Quais são os principais desafios? Primeiro, fidelizar a cliente. Então, a gente precisa não só vender. Então, o primeiro desafio 001 é vender. A gente precisa vender. É para isso que a loja existe, para vender. Beleza. Nós vamos ver aqui como que a gente faz para tirar a venda, de onde nós vamos tirar vendas, quais são as estratégias, os indicadores que a gente pode monitorar, que vão transformar os nossos resultados. Especialmente os gestores junto com o time. Monitorando isso para converter mais, para melhorar, para otimizar os resultados. E a gente vê que isso é infalível, funciona. Ok. Começando pelos desafios. O primeiro deles é, eu preciso vender, eu preciso fidelizar clientes, eu preciso atrair e reter talentos. Todo e qualquer projeto é transformado em realidade por uma equipe. Por melhor que seja o projeto, melhor elaborado, muito bem pensado, muito bem desenhado. Mas quem vai colocar em prática, quem vai transformar isso em realidade, é um time, é uma equipe que precisa estar estruturada, capacitada, distribuída as tarefas adequadamente, precisa de acompanhamento, precisa de feedback, precisa de motivação. E, às vezes, uma orientação, colocar os pingos nos is, também de vez em quando é importante. Então, esse conjunto é o que forma o time. Então, você precisa fidelizar clientes, atrair e fidelizar clientes, estruturar um time, capacitar, motivar, para que realmente consiga entregar resultados de alto nível. E precisa ter uma estrutura de parceiros, fornecedores importantes para que forme esse conjunto imbatível e consiga atingir os objetivos de realmente conseguir fazer as vendas. Beleza, até aí, teoricamente, é o que a gente precisa. Agora, como traduzir isso em prática? Ok. Primeiro tópico que eu vou trabalhar com vocês. De onde tirar as nossas vendas? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estou sem feedback aqui para quem está chegando. Então, eu estou usando um paralelo aqui para olhar. Beleza. De onde eu vou tirar as vendas? Primeiro, primeiro, anota aí. Aproveitar melhor os clientes que entram na loja. Eu costumo brincar, eu digo o seguinte, se você quer passar raiva, sai para comprar. Entra numa loja. A gente vai ver mau atendimento, a gente vai ver negligência, a gente vai ver falta de capacitação. Às vezes, até a gente encontra boa vontade. Mas eu lembro que boa vontade não paga a conta. O que significa isso? Diversas experiências, vou contar uma experiência que eu já até contei aqui em live, mas eu vou repetir porque eu acho que vale a pena. Ela retrata bem o que eu quero dizer. Eu entrei numa loja e fui comprar camisa. Eu entrei numa grife de uma marca importante, até numa loja de shopping. E eu vi que havia treinamento, havia uma... A gente percebe quando a equipe tem um comando. E eu percebi isso muito claramente. Quando eu entrei na loja e tal, a vendedora que veio me atender, eu vi que ela tinha uma preocupação. Aqui é que eu quero começar a diferenciar. Como é importante entender isso? Por falta de discernimento e entendimento, muita gente faz bobagem. E aí, o primeiro item é aproveitar melhor o cliente que entra na sua loja. São tantas portas para entrar e o cliente entrou na sua loja. Deu o privilégio de entrar na sua loja, escolheu a sua loja. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Concorda comigo? Então vamos lá. Entrei na loja com a intenção de comprar e tal. Eu não tenho muito tempo de tal. Então quando eu vou comprar, eu já quero resolver. Então eu quero ir para cima do guarda-roupa, trocar as camisas, etc. E eu senti a menina muito preocupada comigo. Ah, o ar-condicionado está legal? Você quer sentar? Você quer um suco? Você quer um café? Eu queria comprar camisa. E ela não fez sondagem. Ela não procurou entender. Muito mais importante, um aspecto que eu sempre bato, muito mais importante do que o que o cliente quer comprar, é o que está na cabeça do cliente. É por que o cliente quer comprar. O que o cliente quer comprar, todo mundo que entra numa loja já diz. Ah, eu quero ver camisa. Eu quero ver calça. Eu quero ver tênis. Ah, você tem óculos. Percebe? O cliente chega e... Agora, o que está na cabeça desse cliente? O que o cliente valoriza? Eu tive agora há pouco, antes da live aqui, estava conversando com um lojista até de São Paulo. Não sei se está aqui na live agora. Boa noite. Boa noite para vocês que estão entrando. E a gente está falando exatamente disso. Mesmo que seja uma loja de material de construção, imagina o seguinte. Ah, o cliente entrou no home center. O cliente entrou para comprar um filtro, um filtro de torneira. Olha só, de repente não é nem decoração, não é nem moda e tal. Mas o cliente entrou para comprar um filtro de torneira. E aí, de repente, a vendedora que está atendendo, o vendedor que está atendendo esse cliente vai lá e começa a mostrar o filtro, o elemento de filtragem, a qualidade da água. E, de repente, esse cliente está preocupado com decoração. Acabou de investir em uma cozinha planejada, com móveis muito legais, com arquiteto, não sei o quê. Percebe o que o cliente valoriza? Decoração, estética. Claro que ele quer a qualidade da água, mas a estética é um valor importantíssimo. E se o vendedor está muito focado só na qualidade, por exemplo, da filtragem, o que vai acabar acontecendo? Vai apresentar o produto, talvez, inadequado? Vai evidenciar aspectos do produto que não vão encantar o cliente. Eu costumo dizer que vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Percebe como isso é importante? Então, mesmo que esse vendedor tenha boa vontade, disposição, vai para cima, vai trabalhar o cliente, mas se ele está mostrando o produto errado, porque ele não entendeu o que o cliente valoriza, o que o cliente está procurando, qual é o problema que esse cliente veio na loja resolver, não vai conseguir fazer uma boa venda? Às vezes até vende, mas será que vai encantar esse cliente? Será que vai fazer o olho do cliente brilhar? Será que vai fidelizar esse cliente? Vai deixar esse cliente encantado? Percebe o que eu estou dizendo? Isso é fundamental. Entender isso é estratégico no momento de capacitar e acompanhar o time de vendas, executando, trabalhando. Então, esse é o primeiro aspecto que é fundamental. Então, aproveitar melhor os clientes. Ok, ok. Como? Como? Como, não é? Então, eu trabalho o TTT, os três T's. Quando você fala de onde tirar vendas, tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Tráfego, eu preciso botar cliente dentro da loja. Sua loja pode estar linda, a sua loja pode ser maravilhosa, a sua loja pode ser um espetáculo, mas se não tem cliente na sua loja, você tem problema. Concorda comigo? Então, eu preciso, primeiro desafio, botar cliente. Quais são os fundamentos para eu gerar tráfego para a minha loja? Eu preciso, bom, eu olho para o físico, dependendo do ponto, da localização, onde é que você está, num shopping, numa rua movimentada, numa galeria, não é? Como é importante, ou você, não é? Então, é fundamental eu entender isso e olho para o físico. Porta de loja, vitrine, iluminação, postura do time. Eu já vi loja que as vendedoras ficavam na frente ali com a intenção de olhar para os clientes e elas bloqueavam a porta de loja. Ou então, não põe uma vitrine, eu chamo de vitrine de preguiçoso, às vezes. Põe aquele amontoado de produto, ele fica confuso. A gente passa na frente, você olha para a loja, sabe, não é atrativo. Às vezes, quer botar o estoque na vitrine. Não, eu tenho que atrair o cliente. Que tipo de produto que você trabalha? Uma promoção legal, um produto isca para chamar o cliente para dentro. Nossa, se interessar. Percebe? Que tipo de cliente você quer. Então, trabalhar isso é fundamental. Por isso que eu digo que VM, apesar de não ser a minha especialidade, mas visual, merchandising, é fundamental. Saber fazer uma vitrine, iluminar adequadamente. Ter ideia. Sua vitrine é conceitual. Sua vitrine é promocional. São conceitos, são ideias diferentes. Uma vitrine conceitual, por exemplo, uma grife, uma laranja grande ali, um vestido. Percebe? Então, é uma comunicação. Ela está no conceito e não no produto em si. Então, a cor, a iluminação, os elementos que estão compondo, etc. Então, esse é um estilo que se trabalha. Existem outras que são comerciais. Então, eu vou colocar itens que combinam, que se complementam. A promoção. Qual é o lado que mais chama a atenção? Colocar o destaque. Colocar preço. Colocar o valor da parcela. Se você divide, qual é o valor da parcela? Você tem as questões legais que você tem que informar, mas você pode dar destaque. Se você vende um tênis de R$500,00, se você parcela em até 10 vezes, por exemplo, na sua loja, você pode colocar ali R$49,90, por exemplo, em destaque, né? 10, embaixo você vai colocar 10 vezes, total de tanto, tal. Não é esconder do cliente, mas é mostrar que é possível comprar um cliente, um tênis de R$500,00, por R$49,90. Poxa, vai me chamar a atenção na parcela de R$49,90. Então, você tem uma série de recursos que se você trabalhar, você vai puxar cliente para dentro da loja. Então, o primeiro fundamento. Então, é porta de loja, é vitrine, você tem clientes cadastrados, você trabalha. Veja bem, trabalhar fidelização de cliente, programa de fidelidade, tem que haver coerência. Não adianta querer cadastrar. Eu vejo muita loja ali que quer cadastrar, especialmente hoje, com os incentivos de CPF na nota, etc. Aí fica querendo cadastrar o cliente na marra. Tem que oferecer um benefício, uma vantagem. Por que eu vou estar dando o meu CPF, ou fazer um cadastro na loja, para ficar me ligando, me enchendo o saco, dar o meu número de celular? Percebe? Então, eu tenho que enxergar algum ganho, alguma vantagem. Se você consegue informar o cliente, alguma bonificação que você dá de feedback, de pontuação, ou se você faz promoções. Olha, a gente faz promoções aqui sazonais, periodicamente e tal. Então, deixa o seu contato que eu vou, eu te informo, eu mando e tal, para você aproveitar, não perder as oportunidades. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é vincular. O produto que você vende, geralmente, o cliente encontra em outras lojas. Por que ele vai entrar na sua loja? Por que ele vai dar preferência para você? Então, isso tudo é trabalhar a estrutura para manter tráfego, para botar a cliente na loja. Então, é trabalhar porta de loja, é trabalhar postura do vendedor, a iluminação, não ter bloqueios, esse vínculo, manter relacionamento com o cliente. cliente, lojas que trabalham com crediário, que, às vezes, o cliente entra, faz o cadastro, dá um monte de informação, compra, paga, termina de pagar e ninguém entra em contato com esse cliente, percebe? Então, eu digo assim, quantos clientes você tem dentro da loja que já terminou, que já comprou, parcelou, pagou, terminou de pagar e ninguém entrou em contato. Fica ali tentando trazer clientes novos, aqui no Instagram, na porta, não sei o que, ia fazendo anúncio e você tem um monte de clientes cadastrados que tem experiência dentro da loja, que já comprou, que tem, às vezes, limite aprovado dentro da loja e ninguém entra em contato, não se faz um trabalho, percebe? Então, não é que isso sozinho, mas é um conjunto de ações que você vai resolver o primeiro fundamento, que é tráfego, botar cliente dentro da loja. Segundo fundamento, eu preciso converter esse cliente. Quando você fala em converter, você tem três fundamentos basilares, basilares, técnicas de vendas. Eu preciso dominar técnicas de vendas. Como é que eu abordo o cliente? Como é que eu abro a venda? Como é que eu inicio o processo de sondagem? E sondagem, como eu disse aqui no começo do nosso bate-papo, não é o que o cliente quer, é por que ele quer, o que está na cabeça do meu cliente, o que ele valoriza, como é que ele vai usar, se ele já tem uma ideia. Então, trabalhar isso de maneira simpática, agradável, interessada, demonstrando interesse para o cliente, o vendedor, a vendedora não consegue fazer isso automaticamente. É treino. Então, precisa entender que treinamento é exercício. Treinar é exercitar aquilo que você já sabe. Vou repetir. Treinar é... Escreva aí, escreva aí. Treinar é exercitar aquilo que você já sabe. Então, pensa num profissional de alta performance. Pensa num piloto de Fórmula 1. Ganha não sei quantos milhões de dólares. São especialistas, assim, selecionados a dedo, mas treinam exaustivamente. Por que? Esqueceu como é que pilota entre uma corrida e outra? Não! É para manter a performance. Pega um jogador que ganha não sei quantos milhões lá, um atleta da NBA que ganha zilhões de dólares. Treina, 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 treina. Pega um cantor, pega um pianista, pega um... Percebe o que eu estou dizendo? Todo profissional que deve... Você pega um cirurgião, está ali treinando, fazendo... Participando de seminários, exercitando, fazendo treinamentos para poder ter um alto padrão de performance. E aí você vai dentro de uma loja. Ah, eu não preciso. Ah, eu já fiz. Ah, eu já sei. Percebe o que eu estou dizendo? Eu falo, então... Um piloto de Fórmula 1 esquece. Então, sei lá, o Cristiano Ronaldo, que está ganhando não sei quantos zilhões de dólares, joga domingo e segunda-feira ele esqueceu como é que joga, porque ele vai treinar. Treina, treina, treina. Percebe o que eu estou dizendo? E isso compete aos líderes programar, vender a ideia. Porque a partir do momento que o time de vendas entende que treinar é exercitar aquilo que você já sabe. Então, eu tenho duas coisas para serem trabalhadas. Eu tenho novos conhecimentos para trazer, capacitação, aprendizado, adquirir conhecimento novo. Isso é uma coisa. Depois eu tenho que treinar aquilo que eu aprendi para eu desenvolver a minha habilidade. Então, a habilidade, a expertise, o domínio vem do exercício daquilo que eu aprendi. É como na escola, na faculdade, no colégio. Você vai ali, aí eu aprendi. Agora, como é que eu faço uma análise sintática das orações, da interpretação de texto, não sei o que lá. Ah, eu entendi. Agora eu tenho que fazer um monte de exercício para eu desenvolver a habilidade, para eu desenvolver o meu olho clínico, a minha expertise, em todas as áreas. Esse é o procedimento. Concorda comigo? Então, como é importante... Ah, top... Ah, muito obrigado, Arilma. Muito legal. Entende? Então, é isso. É isso. Então, a gente começa por aí. Primeiro fundamento. Eu preciso botar a cliente dentro da loja. Segundo fundamento. Eu preciso converter esse cliente. E aí, vem esse conjunto de conhecimentos e posturas do time de vendas. Quem capacita? Gestores, através de cursos. Ah, menino, onde é que eu arrumo isso? Como é que eu faço? Falandodeloja.com.br Falandodeloja.com.br É só acessar lá e a gente tem uma plataforma pensada para isso, para se colocar em prática. Mas vamos continuar aqui. Ah, ok. Tá. Eu tenho que converter. Quais são as áreas de conhecimento que o vendedor precisa dominar? Três áreas, como eu disse. Precisa conhecer técnicas de vendas. Precisa conhecer produto. Toda semana tem produto novo na loja. Novas características, novos materiais, novas coleções. Então, é fundamental. Lançamentos, tecnologias que chegam aí no mercado. Então, isso é permanente. Nunca está pronto. É como tomar banho. Ah, eu tomei banho ontem. Então, tem que tomar hoje de novo. E amanhã? De novo. É como comer. É como se alimentar. Percebe? Então, a gente tem que incorporar na nossa rotina para poder se manter vivo e saudável comercialmente falando, profissionalmente falando. A gente precisa desenvolver alguns hábitos, como, por exemplo, o de tomar banho, de se alimentar, trocar de roupa. É todo dia. Não tem fim. Não tem solução. Ah, eu fiz um treinamento, não preciso mais. Não é assim. É como, ah, eu comi meio dia, então eu não preciso mais comer. Não é assim. Percebe? Isso é permanente. Não tem cura. Não tem solução permanente. Existe, como eu costumo brincar, não tem cura, mas tem tratamento. Se você tratar, você fica em alta performance. É assim. Conhecimento de técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, além da arrumação da loja. Então, produto no estoque não vende, guardar encaixotado no depósito não vende. Tem que estar na loja, tem que estar arrumado, tem que estar organizado. Vendedor batendo cabeça dentro de loja para tentar achar. Então, eu preciso conhecer a loja, a loja precisa estar organizada, precisa ter critério lógico, as coisas precisam estar próximas. Vou dar um exemplo de arrumação lógica. Você chega numa loja e quais são os produtos promocionais? Produtos nobres ficam mais na parede, produtos populares mais promocionais nas araras. Então, tem que ter esse critério. A gente entra em loja de confecção e vê coisas invertidas, looks invertidos. A parte superior, camisetas, blusas embaixo e bermudas, calças, saias em cima. Aí você olha e tem que estar virando a cabeça para tentar entender aquele look. Percebe? Porque não houve uma preocupação de olhar e ver como é que fica, a questão de cores, de organização da loja. Então, isso faz parte. Então, eu vejo muita gente, como é que está o mercado? Ok, mas percebe? Não é tanto o mercado. E a sua loja? Nesse exato momento, tem loja com dificuldade de bater meta, de fazer vendas, e tem loja expandindo, detonando, superando metas, que a gente está acompanhando, com crescimentos expressivos, e outras com dificuldade de empatar o que já faturou antes. É o mercado? Não, não é o mercado. Às vezes o mercado está mais aquecido, às vezes o mercado está mais difícil, mais parado, mas quando você olha, se fosse só o mercado, todas as lojas, quando o mercado estivesse aquecido, todas as lojas teriam performance alta. Quando o mercado estivesse mais difícil, mais parado, todas as lojas cairiam. E não é o que a gente vê. Então, a gente vê lojas bombando, crescendo, e vê lojas pedalando com dificuldade. É o mercado, não é a interna, graças a Deus. Concorda? O problema é meu, é interno. A gente consegue intervir e otimizar, melhorar os resultados. Concorda comigo? Então é isso. Então, três áreas de fundamento. Treinamentos, técnicas de vendas, conhecimento de produtos, conhecimento da loja. Isso é gestor, é reunião, é acompanhamento. E eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, para finalizar essa etapa, e aí eu quero entrar, eu quero apresentar para vocês 12 indicadores estratégicos, que você controlando, você multiplica seus resultados. 12. Eu vou apresentar um por um, e eu tenho certeza que muitos aqui, vai ser novidade para alguns. Muitos desses indicadores. Então tá. Eu estava dizendo o seguinte, ok. Técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja. Basicamente, por que que um vendedor, por que que uma vendedora perde venda? É uma pergunta importante. Perde venda quando existe uma objeção que não consegue ser superada. O que que é uma objeção? É uma barreira que o cliente levanta para não comprar. É uma justificativa que o cliente apresenta para não comprar. Basicamente, existem cinco objeções, cinco objeções básicas que impedem o fechamento da venda. O cliente que está só olhando, é uma delas. Ah, por que que o cliente não comprou? Ah, porque ele está só olhando, está pesquisando e volta para comprar depois, ou enfim. O cliente só olhando. Às vezes está até sem dinheiro, não tem cartão, etc, etc. Não tem condições de fechar a venda. Ok. Esse é um motivo, o cliente que está só olhando. Segundo motivo, não tem a mercadoria que o cliente procurou. Então, o cliente procurou determinado produto, determinada marca, determinado modelo na minha loja que eu não tinha. Então, por que que o vendedor não vendeu? Porque não tinha o produto que o cliente procurou. Terceira possibilidade, preço. Ah, eu perdi a venda porque o cliente achou caro. Ok. Então, só olhando, falta de mercadoria, preço, reserva. Ah, o cliente viu, olhou, mas volta final da semana para buscar, volta semana que vem para buscar. Ou seja, o cliente veio com o objetivo de, né? Então, é diferente do só olhando, é o que reserva, né? Ou de imediato, eu vou ali, na volta eu vou lá, né? Então, veja bem, são os motivos que os clientes apresentam, tá? Por último, é plano, é meio de pagamento. Às vezes vai passar o cartão, não passa, não autoriza, às vezes é um crediário que o cliente tenta abrir na loja, evidentemente nas lojas que tem crediário e não consegue porque tem alguma restrição, porque não aprova, enfim. É um motivo pelo qual o cliente quer comprar, o vendedor quer vender, mas o meio de pagamento impede. Basicamente, são esses cinco motivos pelos quais os clientes não compram. Aí, eu pergunto, você treina o contorno dessas objeções com a equipe? Por que esperar o cliente falar para pensar, não é? Então, todas elas são perfeitamente possíveis, salvo a última, e é mesmo assim a última, às vezes a gente consegue, conversando com o cliente, encontrar uma alternativa para fechar a venda, que seria a forma de pagamento, preço é o vídeo mais visto do meu canal do YouTube, é preço. O vídeo está caro, que a gente mostra, ah, você tem que agregar valor ao produto. Todo mundo diz, não é só isso. Se fosse só isso, não existiria mais perda de venda por conta de objeção a preço. É claro que não é. Existem quatro possibilidades, três técnicas e uma alternativa de motivos pelos quais os clientes objetam a preço, não é? E o seu vendedor está treinado, sabe contornar, a culpa é do mercado? Não, a culpa é de quem não treina, de quem não tem um curso, para quem não tem o material, para quem não faz união, para quem não treina, não mapeia as principais objeções e capacita o time para contornar. Percebe? Esse é o caminho das pedras. Ok. Lando em frente, então. Então, é isso. Basicamente, quando a gente olha, a razão da loja existir é vender, eu tenho que fidelizar clientes e não é só boa vontade, não é só esforço, é técnica, estratégia, ferramenta. Eu preciso disso tudo organizado para que eu consiga objetivamente alavancar os meus resultados. Beleza. Vamos em frente agora. Eu preciso, evidentemente, que tem toda a parte de mercadoria, precificação, plano de pagamento, etc, etc. Não, é numa live. Eu tenho, aliás, aí é um PAGL, né? Eu tenho um seminário chamado PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja, onde aí sim a gente fala de tudo isso. Mas aí, o presencial são dois dias, aliás, dias 17 e 18, eu vou estar em Porto Alegre, o pessoal aí do Rio Grande do Sul. Corre, se quiser fazer inscrição e não perder a oportunidade, tá? São pouquíssimas vagas, dias 17 e 18. Entra em contato com o pessoal da Data System, quem está organizando o Data System e e-mail crediário, estão organizando o PAGL presencial em Porto Alegre, dias 17 e 18 de abril, no Blue Tree, no Hotel Blue Tree, a gente vai estar presencialmente fazendo isso. Aí, Melino, mas é só presencialmente? Não! Eu tenho a minha plataforma falando de loja, falando de loja.com.br, onde você tem acesso, inclusive com assinatura vitalícia, né? Tudo que você precisa, o PAGL e todos os cursos, treinar gerente, vendedor, retaguarda, comprador, apuração de resultado, fluxo de caixa projetado, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, payback e por aí a foto. Tudo que você precisa, liderança, né? Tudo que você precisa de conhecimento para se capacitar e capacitar o time todo, a gente tem numa plataforma chamada Exclusive Premium. É um programa completo de treinamento para lojas. Beleza? Eu sei que tem muita gente que não conhece, assim como tem muita gente que não me segue no YouTube, né? Me segue no Instagram, me segue no YouTube e vice-versa, né? Isso aí é pecado, viu? Não pode, tem que seguir em todas as redes sociais. Mas vamos lá, vamos falar, tem 12 indicadores, faltou dedo, né? 10, 12 indicadores que eu vou trazer aqui que eu quero trabalhar com vocês aqui. Eu estou olhando para cá, para quem chegou depois, é porque está travado aqui, eu não vejo os comentários aqui, então eu estou com um backupzinho aqui ao lado, no meu notebook, onde eu vou olhando vocês entrando aqui os comentários. Aliás, aqui está, infelizmente, eu comecei a live, travou. Mas vamos lá, vamos falar dos indicadores. Primeiro, eu quero trabalhar alguns indicadores. Primeiro, taxa de conversão. Taxa de conversão é fundamental, é fundamental monitorar tráfego e taxa de conversão. Quantos clientes entraram na loja? Quantos clientes deixaram de comprar? Os que compraram, a gente tem os relatórios, a gente tem o controle. Você precisa monitorar isso, né? Tráfego, quantos clientes estão entrando. Isso vai apontar se o seu marketing está errado. E o marketing, a gente começa interno. Porta de loja, lista de transmissão, divulgação para os clientes e tudo que eu já falei aqui anteriormente, dei uma... Então, isso monitora. Às vezes, na maioria das vezes, não é tráfego. Na maioria das vezes, é conversão. Dos clientes que estão entrando, muitos saindo sem comprar. Eu preciso monitorar, eu preciso descobrir. Tem dois caminhos para você fazer isso em termos de ferramenta. Se você entrar no meu site, falando de loja.com.br, eu dou totalmente gratuito um sistema de controle de tráfego e um curso na minha plataforma inteiramente gratuito. Você entra, vai lá, né? Ah, Melino, mas eu quero um controle sofisticado, que tenha controle de agenda de tarefas, que tenha gamificação, que eu tenho... A gente tem patrocinadores, a gente tem apoiadores, parceiros, né? Como listavez.com, tem um sistema que é alta tecnologia, com a sofisticação. Mas você pode começar com o meu, é gratuito, é custo zero, tá? Não justifica você não ter, ok? Tem e-book para você baixar, com erros que são cometidos na loja, para você consertar. Quanto que é, né? É grátis, então não justifica. Concorda comigo? Então vamos lá. Primeiro, taxa de conversão. Tem que saber qual é a sua taxa de conversão. Tem alguém aqui que tem? Se alguém tiver aqui que já controla, que sabe a sua taxa de conversão, coloca aqui no comentário que eu vejo aqui, né? Então vamos lá. Segundo, tiquete médio. Mas vamos lá. Tiquete médio, qual é a importância do tiquete médio? E quando eu falo de tiquete médio, não é só o tiquete médio, um só entre aspas. Não é só o tiquete médio global. Por que eu estou falando isso? Porque o tiquete médio, você tem uma derivação, um desmembramento de tiquete médio, tá? E ele é estratégico, ele conta muita coisa. Então primeiro, qual é o impacto, não é? A significância, a relevância do tiquete médio. O que ele me conta? O tiquete médio, ele me conta, não é? Como é que está o aproveitamento, porque você tem duas informações aqui, que são importantes de entender. A primeira é conversão, ou seja, aqueles clientes que entram na minha loja e eu fecho vendas. Então, se eu reduzir perdas, é óbvio que eu vou alavancar meu faturamento, não é? Se eu descubro por que eu estou perdendo venda, trabalho no contorno da objeção, trabalho na solução, é óbvio que eu reduzindo a quantidade de clientes que saem sem comprar, eu vou alavancar minha venda. Essa é a primeira informação. Mas tem uma segunda, que é tão ou mais importante, que é o aproveitamento dos clientes que já compram. É tiquete médio. Ou seja, se eu aumentar a quantidade que esse cliente compra de mim, também eu vou alavancar. No entanto, o tiquete médio, ele é um número global. Então vamos entender aqui uma derivação. Aqui é um pulo do gato, tá? Aqui, quem entender isso aqui e começar a monitorar e aplicar, vai encontrar espaços de oportunidade de crescimento gigantescos dentro da loja. No plural, grandes espaços de crescimento dentro da loja. Então vem comigo e entenda isso aqui. Vamos entender. Eu estava falando de tiquete médio. Tá, o tiquete médio me conta, em média, quanto que o cliente gasta na sua loja quando compra. Ok, essa é uma informação. Ela é importante? Importantíssima. Mas ela sozinha não basta. Vou trazer um exemplo. Quando você começa a analisar o perfil do tiquete a partir da maneira com que o cliente paga, ou seja, o tiquete médio por plano de pagamento, você vai encontrar uma brutal diferença. É incrível. Quando você começa a monitorar e analisar se o seu sistema na sua loja não entrega, quem é do segmento de calçados e roupas e não usa data system, não tem o sistema da data system, não tem esse tipo de informação. Porque que eu saiba, é só eles que têm esse tipo de relatório. Tiquete médio geral, tiquete médio por plano de pagamento. Ou seja, quando o cliente compra à vista, quanto que ele gasta à vista? Você ainda tem uma derivação do à vista. Tem o cliente que paga em dinheiro, tem o cliente que paga no cartão de débito e tem o cliente que paga no cartão, no Pix. Então, ainda que o cliente paga à vista, tem ainda essas derivações. E sabia que tem diferença? Existe uma diferença entre o cliente, o cliente que paga em dinheiro, em espécie, aquele que abre a carteira e paga em notas, e o cliente que paga por meio eletrônico, ainda que seja à vista, porque o débito é instantâneo. Aproximou ali ou digitou a senha, pif, tirou da conta, transferiu para a loja. O Pix é a mesma coisa. Leu o QR Code ali ou fez o Pix, é instantâneo, na hora sai. Porém, porém, quando o cliente paga em dinheiro, em espécie, e quando ele vai para o meio eletrônico, no meio eletrônico ele gasta em média 20% a mais. É só você monitorar aí na sua loja. Monitora na sua loja e depois, se isso não corresponder com a verdade, você me manda um direct. Acompanha isso. Então, perceba que o plano de pagamento influencia no ticket. Quem compra à vista, compra pouco. E quem compra à vista e paga no dinheiro, compra menos ainda. E a gente se ilude achando que dá prioridade para os clientes que pagam em dinheiro, é um bom negócio. Não é. Você detona a sua loja. Aí você vende, 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 soma, não dá nada. Por quê? Porque o ticket é baixo. Então, saber trabalhar plano de pagamento, vou dar um dado estatístico que eu tenho. São só monitorando esse indicador que a gente tem histórico, documentado, são mais de 20 anos que a gente faz isso. Tem muita gente que não tinha nascido aqui ainda e já fazia isso monitorando tráfego, taxa de conversão, com o sistema que a gente desenvolveu isso há mais de 20 anos e monitorando o ticket para o plano de pagamento. Porque lá, quando eu tinha poucos anos de consultoria, de mercado, a gente olhava, eu olhava e falava, de onde eu vou tirar a venda? E aí eu comecei a monitorar e descobri isso. Percebe? Então, isso é fundamental. Quando você começa a monitorar. Então, saber trabalhar plano de pagamento cria um diferencial. Eu percebo vendo mais no Pix do que em espécie. Cosméticos Thaís. Thaís, e vou te falar mais. Se você levar para o cartão de crédito e o cartão de crédito parcelado, você vai alavancar muito mais o ticket médio. Vou dar uma média de mercado para vocês documentada. Não é achismo. Não é que eu acho isso, não. A gente tem números que a gente acompanha de empresas que a gente monitora. O ticket médio dos planos mais alongados, para quem tem plano de 10 vezes, por exemplo, acima de 6 vezes, tanto no cartão de crédito quanto em crediário. Eu não vou aqui entrar na discussão de análise de crédito e tal, porque não dá, não cabe. A gente já está com 40 minutos de live aqui. O ticket médio sobe de 6 a 8 vezes. Então, vou dar números. Em média, uma loja de departamento. Se você pegar uma loja de departamento e olhar, estratificar, tirar um relatório de faturamento por plano de pagamento, eu vou dar as médias. O ticket médio, quando o cliente paga em dinheiro, fica em torno de R$80 a R$120. Essa é a média de mercado. Ticket médio pagos em dinheiro, de R$80 a R$120. Quando leva para o Pix ou para o cartão de débito, que ainda é à vista, esse ticket já vai subir entre R$100 e R$140. Ele sobe em média 20%, 15%, 20%, normalmente, às vezes até mais. Dependendo do perfil da loja, do perfil de produto que a loja trabalha e do time de venda, se sabe aproveitar melhor o cliente. Mas ele sobe em média 20%. Só porque o cliente não vê o dinheiro sair da carteira, tende a gastar mais. Porque é psicológico. O cliente não vê o dinheiro saindo, ele gasta mais. Até mais fácil, é menos dolorido para o cliente, quando ele vai pagar, ele aproxima o celular ou aproxima o cartão ou faz um Pix e não percebe? Eletronicamente executa o pagamento, ele tende a gastar mais. Então, é importante saber e monitorar. Primeiro na loja, depois no time. Monitorar, analisa vendedor por vendedor, implanta esses controles e você vai ver a discrepância que existe entre os vendedores. Então, trabalhar tíquete médio e tíquete médio por plano de pagamento é o caminho das pedras para você encontrar oportunidades de crescimento. Simples assim. Ah, meu menino, mas eu vou parcelar e como é que fica meu caixa e tal? Você precisa fazer meu PAGL e descobrir como é que você equilibra fluxo de caixa. Percebe? Então, porque é alavancagem, é produtividade, você alavanca faturamento, sobe faturamento, as despesas caem. Aluguel, luz, conta de internet, conta de água, mensalidade de contador, material de limpeza, salário fixo. Se você vender um, mil ou milhão é igual. Em termos gerais na loja, não muda. Então, quando você sobe faturamento, as despesas fixas caem. Emelina, eu preciso entender como é que funciona isso. Não entende porque não quer. Aí fica trazendo o cliente para vender à vista e derruba tíquete, derruba faturamento, a despesa fixa sobe. Ela é mais representativa no seu faturamento porque o faturamento cai. Não é que a despesa fixa sobe. O faturamento cai. Ela aumenta a representatividade, reduz a margem de lucro. Entender isso é o caminho das pedras. Eu estou dando de graça aqui para vocês. Ok, mas vamos lá. Falei de tíquete aqui. Tíquete, mas tíquete. Agora eu vou trazer um exemplo que eu gosto de dar. Imagina a seguinte cena. O cliente entrou na loja. Primeiro, vou analisar o tíquete de uma vendedora da loja. Ela atendeu o primeiro cliente e... Enfim. Não, eu não vou entrar por isso. Não vai ficar muito complicado. Vamos falar de PA. Vamos falar de PA e PU que fica mais fácil a gente identificar esse exemplo. O que é PA e PU? PA é peças por atendimento. Média de peças por atendimento. Que é outra oportunidade que a gente tem que está intimamente ligado com o tíquete. Se eu quero melhorar o tíquete, eu tenho duas maneiras. Ou eu ponho mais peças ou eu vendo peças mais caras. E aí o tíquete sobe. Por isso que o plano de pagamento precisa estar interligado. Quem compra à vista, compra pouco. Se eu quero comprar um carro, eu tenho que achar um banco financiar e parcelar em 36, 48. Não é assim? É assim que funciona. Eu quero vender um apartamento, eu acho um outro banco e parcela em 30 anos. Aí eu vendo um apartamento para quem ganha um salário de mercado, para quem é classe média, para quem é classe C. É assim. 70% das pessoas têm imóvel financiado. Esse dia tomei um susto vendo esse tipo de informação, né? Que eu não tinha ideia que já tinha atingido isso. Como que as pessoas conseguem? Porque elas parcelam em 30 anos e aí cabe no bolso. Percebe o que eu estou dizendo? Então se você quer alavancar faturamento, tem que saber trabalhar plano de pagamento, né? E tem que monitorar isso para saber se o seu vendedor, se a sua vendedora está trabalhando. Ok. Então como que eu alavanco o faturamento? Melhorando o tíquete. Tíquete, botando mais peças ou peças mais caras. Ou as duas coisas. Ok. Vamos em frente. Uma das maneiras de eu controlar peças. PA. Então eu preciso saber quantas peças em média por venda. Acontece que... Vou dar o exemplo agora. Vamos lá. Imagina que a vendedora atendeu o primeiro cliente e vendeu um item. Atendeu o segundo cliente e vendeu um item. Atendeu o terceiro cliente, um item. Quarto cliente, um item. E assim por diante. Um item, um item, um item. Até o nono, até a nona venda, um item. Se eu parasse aqui, aqui, na nona venda e calculasse o PA, estava mole. Porque ela fez nove vendas e em cada venda ela pôs um item. Então somei tudo, deu nove peças. Dividi pela quantidade de vendas. Que foram nove vendas. Nove dividido por nove, um. Mas nem precisava. Era só olhar. Só foi um item por cada venda. Acontece que na décima venda entrou um cara que ia montar um time de futebol e comprou onze camisetas. Onze camisetas. Ora, então... Até a nona venda foi um, 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 um. Somei tudo, deu nove. A décima venda foram onze camisetas. Somei nove mais onze, total vinte. Quantas vendas ela fez? Dez. Se eu dividir vinte peças por dez vendas, vai me dar quanto? Uma média de duas peças por venda. Opa! O PA já ficou legal. Então a média de peças por venda ficou legal. No entanto, é uma informação distorcida. Porque quando a gente olha pra uma loja e você pergunta pra um vendedor, pra uma vendedora ou pra um gestor, como é que tá o seu PA? Ah, o meu PA tá dois, tá dois ponto dois, tá um ponto oito. Bom, já tá legal. Pelo menos tá tendo um aproveitamento melhor dos clientes que entram na loja. Tá colocando mais itens, fazendo vendas adicionais e complementares e tal. O time tá trabalhando isso, não é? Mas, de repente, você pode tá caindo nessa situação do exemplo que eu trouxe. Qual é o indicador que está faltando? Qual é? Vocês conhecem? Conhecem o indicador que tá faltando pra eu olhar se o PA não tá distorcido, não tá me enganando? Esse indicador a gente chama de PU, venda com peças únicas, né? São aquelas vendas que só vão um item, que só vai um item, né? Então, quando eu tiro um relatório, eu preciso dessa informação. Você tem que controlar isso. Por quê? E se eu desvio o padrão da média, tecnicamente falando, ou você olha e não se deixe enganar pelo PA. Ah, o PA tá 2, esse exemplo que eu trouxe. O PA tá 2. A hora que eu tiro o PU, o que é PU? É a porcentagem das vendas onde só foi um item. Ou seja, não houve aproveitamento desse cliente. E aí eu tiro o relatório, nesse exemplo que eu trouxe, de 10 vendas, 9 foram só com um item, significa que 90% das vendas, né? O meu PU tá 90%, ou seja, 90% das vendas que essa vendedora atendeu só foi um item. Qualquer índice de aproveitamento é baixíssimo. Desperdício de oportunidades. Como eu costumo dizer, tanta porta pra entrar, o cliente entrou na sua porta, o cliente te deu a oportunidade e a gente tá desperdiçando. E muitas vezes não monitora, não sabe disso. Tá escorrendo no meio dos dedos. Precisa monitorar. Então, é dessa maneira que a gente alavanca resultados, que a gente melhora com estratégia, arrumando a loja, capacitando o time e monitorando indicadores, né? Como o nosso tempo voa, eu vou acelerar um pouquinho. Então, eu falei aqui de ticket médio, ticket médio por plano de pagamento, falei de PA e falei de PU, né? Eu prometi 12 indicadores. Então, vamos em frente. Calcula, você tem que ter o percentual de venda à vista e venda a prazo, né? No total. O que é venda à vista? Dinheiro, PIX e cartão de débito. O que é à vista? Dinheiro, PIX, cartão de débito. E o resto? Pagou no cartão de crédito, já não é mais à vista. Ainda que não seja parcelado, porque eu vou esperar 30 dias pra receber. Ah, Melina, a minha antecipa ao total. Não importa, né? Ela não é à vista. Existe um custo pra isso, né? Então, eu preciso... E aí eu estabeleço uma meta. Exemplo, 35,65. O que é 35,65? Eu quero 35%, no máximo 35% de venda à vista e 65% as vendas a prazo. Por quê? Porque o meu ticket vai alavancar muito fortemente. Mesmo que eu precise fazer uma antecipação de recebíveis pra equilibrar meu fluxo de caixa, a minha despesa despenca, porque o meu faturamento sobe muito. Se eu vender 100 mil, o meu aluguel é 10 mil. Se eu vender 200 mil, o meu aluguel continua a 10 mil. O salário fixo também não aumenta. A conta de energia não aumenta. Por quê? Porque a luz é a luz. A conta da internet é a conta da internet. Se eu vender 100 mil, se eu vender 150, se eu vender 200. Percebe? Então, você tendo essa estratégia pra alavancar faturamento, você vai arrebentar. Então, tem que monitorar, tem que ter meta e acompanhar. Se o time está aproveitando. E aí, quando você começa a olhar isso nas lojas, é assustador quando a gente olha e vê que falta aproveitamento. Os vendedores não praticam, esquecem, porque falta acompanhamento, falta ferramenta, falta indicador. Então, é fundamental o percentual de à vista e à prazo. Então, se você dividir o ticket pelo PA, então eu tenho um ticket de 200 reais na minha loja. E o PA? O PA é 2. Se eu dividir 200 por 2, vai me dar o quê? O valor médio do item vendido. Qual a importância dessa informação, desse indicador? O valor médio do item vendido vai mostrar se o meu vendedor, se a minha vendedora, está ficando só em produtos promocionais, em produtos baratos. Por quê? Porque às vezes atende outros tickets, como taxa de conversão, outras informações, outros indicadores. Às vezes, como taxa de conversão, está boa, a PA está bom, está atingindo. Só que quando você olha para o valor médio do item vendido, só fica vendendo produto promocional. E aí, vende, 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 soma não dá nada. Você não consegue puxar faturamento. Por quê? Porque os indicadores estão distorcidos. Como é que você descobre isso? Olhando o valor médio do item vendido. Ou o seu sistema te entrega essa informação pronta em algum relatório que você olha e monitora, ou você calcula, pega o ticket e divide pelo PA. Simples assim. Vai te dar o valor médio do item vendido. E aí, você vai saber exatamente quanto que, se o seu vendedor, se a sua vendedora, e aí você compara entre os vendedores e você vai ver. Então, você pega a média da loja e pega vendedor para o vendedor e compara com a média da loja. E você vai ver que vai ter um monte de gente, tem lojas com 5, com 10, com 15 vendedores. E quando você relaciona e monitora isso e acompanha, você vai descobrir um monte de gente que está pedalando. E aí, você acompanha, você treina, você orienta, dá feedback e você vai puxar faturamento. Não tem como. Melhora. Melhora. Eu garanto isso. Eu assino qualquer documento. Vamos em frente. Agora, você fazer quadros comparativos, fazer análises comparativas da seguinte maneira. Tire venda por departamento. Ah, Melina, minha loja é pequena, não tem departamento. Tem, sim. Toda loja tem departamento. Ainda que você... Vou dar um exemplo. Ah, não, Melina, eu tenho uma loja infantil só, de confecção infantil pequena. Uma loja de 40 metros quadrados. Então, mas aí você tem recém-nascido, você tem meninos, meninas, até dois anos. Você tem... Não é? A gente... Festa... E assim por diante. Você tem critérios que você organiza. Isso são departamentos. São agrupadores de categorias, né? De itens que você tem. Então, esses são departamentos. E é importante você monitorar a representatividade de cada departamento. Ah, Melina, eu tenho uma loja, uma boutique de confecção feminina. Eu trabalho com... Ok, você tem festa, você tem casual, você tem acessórios, você tem... Percebe? Calçados. Enfim. Às vezes você separa acessórios, mas deixa bolsas separadas como departamento para você controlar se ela é significativa. Enfim. E você controla a venda por departamento. Agora, anota o seguinte. Com isso, você vai saber a representatividade de cada departamento no seu faturamento. Aí você tira um relatório dos vendedores por departamento. E compara. E você vai descobrir que tem vendedor que não sabe vender determinados departamentos. Então, vou dar outro exemplo. Você tem departamento... Dentro do departamento, você tem categorias de produto. Exemplo. Você tira um relatório por categoria. Analisando só a categoria. Aí você vai ver. Ah, o meu primeiro item numa loja de confecção é jeans. É calça jeans. Segundo é camiseta. Terceiro é, sei lá, bermuda. Percebe? Ah, calça jeans representa... 20% do meu faturamento é calça jeans. Ou sei lá o quê. Aí você tira um relatório de vendedores por categoria. E aí o que você vai ver? Ah, olha, essa minha vendedora número 1 aqui, a representatividade de jeans dela é 10%, não é 20%. E a da loja é 20%. E aí você começa a olhar e está fora da média. Provavelmente ela não sabe vender. Vou dar um exemplo prático. Eu estava dando consultoria para uma rede de lojas. Boutique feminina. De shopping. Classe A e B. De média para cima. E eu estava conversando com uma vendedora excelente. Uma excelente vendedora, ponteira, matadora, assim, com uma carteira legal de clientes, números muito legais. Só que quando a gerente começou a monitorar a venda por departamento e vendedora, sabe o que ela descobriu? Que essa vendedora não vendia vestido de festa. E aí eu conversando com ela, olhei e falei, olha que incrível. A tua excelente vendedora, em termos de faturamento, mas ela não vende vestido de festa. E vestido de festa é significativo. O valor médio do item é alto. Isso aqui impacta nos resultados. E aí nós vamos conversar com ela. Vamos conversar com ela. Perguntar para ela se ela tem consciência disso. Sabe o que ela falou? Ah, eu tenho dificuldade para vender vestido de festa. Então, quando eu atendo cliente e quero vestido de festa, eu prefiro passar para a minha colega e tal. E aí eu disse, mas por quê? Ah, eu não sei vender. O que faltava? Um treinamento. Foi dado um treinamento para ela. Ela ganhou autoconfiança, ela aprendeu a vender vestido de festa. Adivinha quem foi a primeira vendedora de vestido de festa na loja? Ela já era uma excelente vendedora. O que faltava? Aí ela melhorou mais ainda. Percebe? Então, eram oportunidades desperdiçadas. Está cheio de oportunidades desperdiçadas que você vai descobrir quando você monitora, quando você pega os indicadores. Então, esses indicadores que eu estou trazendo aqui são espetaculares para te apontar. São estratégicos para apontar esses espaços. E aí você vai percebendo, encosta e vai orientando e os números vão aparecer. Concorda comigo? Enfim, indo em frente. Curva BC de categorias, como eu acabei de falar. Vendedor em categoria e categoria em vendedor. Então, você tira assim, por exemplo, qual é a categoria que eu mais vendo? Ah, é calçadinhas. Calçadinhas representa 15%. Ah, é tênis. Tênis representa... Sei lá. Percebe o que eu estou dizendo? Você pega por categoria de produto. E aí você faz o cruzamento com o time de vendas. Depois você estratifica por faixa de valor. Eu gosto de trabalhar com quatro faixas de valor. Então, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. E aí você vai ver que, às vezes, até o vendedor, a vendedora, até entrega um volume razoável dentro da categoria. Só que na hora que você estratifica, que você olha, você vai perceber que há distorções ali. Entende? De novo, são espaços de melhoria que se você monitorar, treinar e acompanhar, dar feedback, o vendedor converte, ele melhora. Motivação de vendedor é venda. Motivação de vendedor é venda. Quer motivar? Não é grito de guerra. Não é. Ah, uhul! Não é. Vendedor se motiva. Vendedor, vendedora. Pegou um cliente. Vendeu bem. Fez uma boa venda. Sabe? Bateu meta. Está ganhando prêmio. Recebe um feedback positivo. Recebe um elogio. Nossa! Pega pilha. Pega gás. Então, quando você ajuda um vendedor a vender, você está efetivamente elevando, elevando a autoestima, a motivação desse vendedor, dessa vendedora. Fica com vontade de trabalhar, de atender mais, de fazer. Quando ocorre o contrário, está com dificuldade de bater meta, está com dificuldade de fechar a venda, atende, mas não converte, tira relatório, está lá embaixo e tal. Aí, o cliente é problema, aí a loja é problema, aí o produto é problema, aí o concorrente é problema, aí o clima é problema, aí o sol. Uma vez uma me falou assim, ah, menino, o problema é que nós estamos aqui do outro lado da rua e à tarde o sol bate aqui e aí, então esse lado da rua aqui fica muito quente e é por isso que nós não estamos conseguindo vender. Aí, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa aqui desse lado da rua, nas outras lojas que eu já tinha conhecido um monte de gente, para saber se eles também não vendem. Olha que absurdo, percebe o que eu estou dizendo? Mas sabe por que tinha esse tipo de desculpa? Porque não estava vendendo, estava com dificuldade de vender. Aí você olha, a loja estava arrumando errada, a equipe desmotivada, ninguém monitorava os indicadores, ninguém sabia nem por onde começar, qual era o nível de capacitação, treinamento técnica de venda, conhecimento de produto, organização da loja, treinamento de ensinar o vendedor a vender, pegar o produto, quais são as diferenciais, características, benefícios, encadeamento de benefício. O vendedor não sabe fazer, não sabe trabalhar plano de pagamento. Existe uma distância gigantesca entre mostrar e demonstrar. Demonstrar e dar um show, entender o que o cliente valoriza, o jeito que pega no produto, os aspectos que vai argumentar. O Marlon está dizendo aqui, o Lourdes Carvalho está em peso aí. Um beijo para vocês, vocês moram no meu coração. Já estou com saudade aí de novo. Falar para a galera aí, Montes Claros me aguarda. Gente, a gente está estourando aqui uma hora. Eu quero deixar um abraço enorme para todos vocês que me acompanham. Eu quero lembrar o seguinte, gente, na minha plataforma, falando de loja.com.br, a gente tem o que você precisa. Eu digo isso porque tem muita gente com dificuldade. Ah, Melino, como é que eu faço? O caminho é esse. Os indivíduos têm o curso de gerência de loja. Tem que fazer o curso de gerência de loja. Como é que eu faço reunião? Como é que eu calculo meta? Meta não é expressão, tem que crescer 10%. Por que não é 15%, 12%, 20%, 5%, 12%, 12%, 10%. Tem técnica para você chegar à conclusão. Como é que você traz isso? Como é que você divide? Como é que você mostra para o time que é perfeitamente executável? Então, gerência de loja. Como é que você organiza a loja? Mas a gente tem isso tudo formatado para você organizar. É como arrumar a loja, quais são as principais rotinas de atividade. É sempre ser gerência de loja. Gerente é 80% do resultado de uma loja. É quem distribui as tarefas, quem acompanha a equipe, quem dá feedback, motiva. Organiza. Então, é fundamental. Tem o curso de liderança. Liderança é condução. Gerência é administração. Tem que entender isso, quais são as diferenças, as técnicas e as ferramentas para que você coloque em prática. Então, boa vontade não paga a conta. É técnica, é conhecimento, é ferramenta. É isso. Habilidade é exercitar os conhecimentos para melhorar a performance, para performar em alto nível. Isso não cai do céu, isso não vem pronto, isso não é só desejo. Ah, fé, foco. Não é. É claro, isso é pré-requisito. Isso sozinho não basta. Então, é fé, é foco, é determinação. E na direção errada, você só se afasta do seu objetivo. Tem que estar na direção certa, monitorando, com os indicadores adequados, com a técnica correta. Percebe? É dessa maneira que você evolui. Técnicas de vendas, tem que treinar o time, tem que precificar corretamente, tem que ter plano de pagamento. Aí, por conta de não saber fazer gestão de retaguarda, fica só vendendo à vista, não sabe montar plano de pagamento e dar equilíbrio no financeiro. E aí, fica perdendo venda. Ai, porque a internet está acabando com a minha loja. Não é porque você não sabe precificar, é botar plano de pagamento interno ao vendedor. E aí, dá equilíbrio de fluxo de caixa. Aí, perde venda. Percebe? Aí, perde mesmo. Porque, culpa do mercado? Não, é falta de... É má gestão. É falta de conhecimento e estratégia técnica para que você consiga... Como é que você resolve isso? Falando de loja.com.br, tem uma plataforma lá chamada Exclusive Premium, que tem tudo que você precisa. Então, é isso. Vou deixar esse recado para você. O Alexandre aqui está me dizendo aqui... Boa noite. O influencer que mais indica aos lojistas, seu conteúdo é top. Muito obrigado. Mentíssimo, obrigado. Esse feedback, para mim, é fantástico. Vocês são muito carinhosos, muito generosos comigo e eu agradeço muito. Gente, nós passamos já de uma hora de live. Eu vou deixar salvo. Vou deixar salvo no meu canal do YouTube. Se você não me acompanha ainda pelo YouTube, está marcando bobeira. Eu tenho mais de 800 vídeos organizados em playlist, temática, que ajudam. Então, a gente tem a nossa plataforma de cursos, completo, com tudo que você precisa. A gente tem o YouTube com 800 vídeos. Tem mais de 800 vídeos. Tudo organizadinho para ajudar você a ter material, trabalhar com dicas. Como atender estando ocupado, como atender cliente acompanhado, como contornar a objeção a preço e por aí afora. São dicas de financeiro. Tem um papo com o lojista, com dicas para compras, estabelecer cobertura, verba de compra, montar um DRE, o que é um DRE. Enfim, tem muito material gratuito disponível para você e tem a minha plataforma se você quiser realmente se aprofundar com recursos, com apostila, com planilhas, vitalício. Você assina uma vez e não tem que estar renovando todo ano. Enfim, está à sua disposição, preparada especialmente. Eu preparei especialmente, aproveitando toda a minha experiência de mercado, para que você tenha material de nível prático, simples, que você consegue. Não tem nada em inglês, que você tem que ficar pegando o dicionário para tentar entender o que é que a gente estava. Não, é prática você entender e essa é a linguagem que a gente traz aqui e botar em prática imediato. Beleza? Então é isso. Sucesso para vocês. Acompanhe o nosso material. E para quem ainda não assina a minha plataforma, está de bobeira, está perdendo tempo. Então é isso. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.